Leu V Notícia Salves, o movimento é grande desde as 8 horas na agência da Caixa no Centro. Funcionários do banco foram direcionados para orientar e sanar dúvidas dos trabalhadores. Valores até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha do cidadão. Para valores até R$ 3.000, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e senha no autoatendimento em lotéricas e correspondentes caixas. Acima de R$ 3.000, os saques devem ser feitos nas agências do banco. Estarão abertas mais de 1.800 agências no primeiro sábado após o início do cronograma mensal de pagamento, exceto em abril. Amanhã haverá atendimento para pagamentos, solucionar dúvidas, promover acerto de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do cartão cidadão. A relação das agências que funcionarão amanhã, sábado, dia 11, pode ser consultada na página da Caixa Econômica Federal.